É pra dizer que o importante é a participação de todos, porque a gente vai salvando almas. E você que é sócio dessa empresa, sócio do Senhor, olha só o que a tua participação, a tua sociedade tem feito na vida de tantas pessoas. Val e todos os amigos desta bancada abençoada, bom dia. Meu nome é Rosália e eu sou de Canoas, no Rio Grande do Sul. Pode me identificar. Venho contar o meu testemunho. Durante muito tempo na minha vida, eu sofri de medo e de pânico, mas foram muitos anos. Num passado recente, minha mãe passou por uma situação de violência que atingiu profundamente a nossa família. A mim, minha irmã, nossos filhos, esposos, tios. Eu tinha medo e pânico de sair na rua. Eu tinha medo e pânico de dormir. Eu tinha medo e pânico de fazer as coisas mais simples. As coisas da rotina me traziam medo e pânico. Durante muito tempo eu senti isso. E mesmo após a situação passar, inclusive eu era taxada por algumas pessoas de amedrosa demais. E no início da pandemia, eu descobri essa preciosidade que se chama Canção Nova. Eu comecei a assistir o Sorrindo pra Vida, as adorações, o programa Pra Ser Feliz. E vocês hoje são parte da minha família. Com muita oração, confissões frequentes, Eucaristia, eu fui curada do medo e do pânico que me acompanhou quase que a vida toda. Jesus me libertou. Eu tenho uma nova vida. Estou muito feliz. Concluirei a minha graduação em dezembro, se Deus quiser. Voltei a frequentar a minha paróquia e sou salmista. Quero louvar, enquanto eu puder, por todas as maravilhas que Deus fez e faz em mim e em minha família todos os dias. E eu agradeço muito a vocês. Vocês são instrumentos valiosíssimos do nosso Deus nesse mundo que tanto precisa de oração e de amor. Um forte abraço a todos vocês. Espero, do fundo do meu coração, um dia poder visitar este lugar santo, que é a Canção Nova. Deus abençoe vocês. Por todas as graças que eu recebi, eu posso dizer. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Querida, você virá nos conhecer. Ou, Val, repete para nós o roteiro de cura do pânico. Foi escuta da palavra de Deus. Repito. Confissão. Muita oração. Muita oração. Confissões frequentes. Confissões frequentes. E Eucaristia. E Eucaristia. Olha o remédio aí. Venceu o pânico. Venceu o medo de uma vida inteira. E quantos de nós somos todos os dias ajudados aqui pela palavra de Deus nos sorrindo para a vida. Pelo momento de oração que acontece. E esse conta gotas, né? Todo dia um pouquinho. Transforma a vida de todos nós. De todos nós aqui. Mas de todos nós que é independente do meio. Acompanhe a Canção Nova. Porque olha quantos estão acompanhando nesse momento.